Você já ouviu falar de uma empresa chamada Hank Shanghai Bank Company, também conhecida como HSBC? Pois bem, essa empresa está de olho na tokenização, está começando a avançar nessa área e isso, do meu ponto de vista, é um forte indício que estamos diante de uma entrada mais abrangente das criptomoedas no mundo. Vamos comentar a respeito desse assunto. Então, olha aqui. O HSBC, Banco Multinacional Britânico, que administra a maior quantidade de ativos da Europa, dobrou sua participação em moedas digitais e, olha só, a gente tinha acabado... Não sei se você viu o vídeo anterior, mas a gente acabou de falar de um cenário de incerteza e várias empresas que meio que estão esperando ter uma inversão do Bitcoin para depois investir. Já o HSBC já tem uma postura totalmente diferente. O banco está procurando auto-executivo para trabalhar com tokenização de ativos, inclusive. O HSBC abriu o cargo de diretor de produto de tokenização, o GPBW, com um processo de contratação programado para terminar ainda em fevereiro e, de acordo com a descrição do cargo, o diretor de tokenização seria responsável por desenhar e implementar uma resposta de tokenização global e ir representando o banco perante reguladores e o ecossistema de ativos digitais. O candidato deve possuir conhecimento de ativos digitais, enfim, aqui vai adiante. Bom, então, o que a gente vê diante disso é que os grandes estão, sim, trabalhando com Bitcoin e criptomoedas. A gente vê Visa, Mastercard, a gente vê a Meta com o seu projeto de carteira e tudo mais. A gente vê aí os bancos, embora os bancos estejam mais comendo pela borda, utilizando a tecnologia das criptomoedas, mas nem sempre criptomoedas. Inclusive, uma das criptomoedas mais utilizadas pelos bancos, ao meu entender, fora o XRP, tem sido a rede da Avalanche Avax. Inclusive, Bank of America é um utilizador da rede Avalanche Avax. Mas, enfim, então, a gente vê que, embora o mercado esteja em baixo, embora o sentimento, como a gente citou no outro vídeo, é algo mais misto, é algo de extrema incerteza, e o investidor pequeno, a gente chegou a comentar que ele até acredita em um aumento, mas ele não coloca a grana dele para investir antes de ver realmente um aumento nesse mercado. Ainda assim, as grandes empresas estão dentro. As grandes empresas se posicionam com grande força aí no Bitcoin e nas criptomoedas, e a gente pode ver que não importa, a questão para eles não é preço, a questão é fundamento, coisa que a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar. Eles observam, eles conseguem ver a lógica por trás do Bitcoin, a lógica por trás da blockchain e de todos os seus atributos que podem ser aproveitados aí no mercado, principalmente os bancos. Os bancos, gente, são muito preto no branco aí, não tem conversa, não tem papo. Eles veem como o negócio funciona, fazem uma análise fria. Gente, banco tira, tudo bem, né? Tudo bem falar assim que, na verdade, o que levou uma pessoa a perder a casa dela foi a imprudência ou alguns outros problemas, mas o banco não está nem aí se ele tem que tirar a casa de alguém, colocar a casa da pessoa à venda, ele não está nem aí para paçoca. Banco não tem sentimento nenhum. O negócio do banco é analisar friamente a situação, ver o que vai dar mais dinheiro e seguir em frente. Então, quando se trata de Bitcoin e criptomoedas, é assim que o banco age. O banco está aí absorvendo muito desse mercado, trabalhando e gradativamente começando a oferecer, não ações, mas fundos, ETFs, enfim, atrelados a Bitcoin e criptomoedas e alguns até já fazendo custódia. E você, o que acha a respeito desse assunto? Criptomoedas vão crescer ou não vão nesse ano? Coloca aí nos comentários. Até mais.